E temos um novo reforço, segundo que já estão circulando, inclusive portais lá do Palmeiras, o Palmeiras aceita a oferta do Grêmio e o zagueiro Lucas Freitas defenderá o Imortal, exatamente isso, a notícia saiu agora há pouco, enquanto a gente estava em live aqui, 7 e pouca da noite, a informação de hoje, o Palmeiras aceitou então a oferta de 7 milhões de reais do Grêmio pelo zagueiro Lucas Freitas. No tag de volta galera, antes de começar esse vídeo, mostrar aí os lances do jogador Lucas Freitas, que é o novo reforço do Grêmio, quero lembrar para vocês da ntgimportes.com.br, garante já tua camisa do Grêmio, de qualquer time do Brasil e do mundo, está rolando a promoção, comprando duas camisas, tu vai levar a terceira de graça, é só colocar as três camisas no carrinho de compras e na hora de colocar o cupom, utilize o COMPRE2LEVE3, vai pagar duas camisas e vai levar a terceira de graça. Aproveita a promoção até o final desse mês e bora para o vídeo, tamo junto. Destaque da Chapecoense, na campanha, de 2023, na série B, a informação foi dada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande, o Lucas Freitas defendeu Moura Irense de Portugal, o Valadolid da Espanha e também Chapecoense, é cria da base do Flamengo e foi comprado pelo Palmeiras, o Abel Ferreira não aprovou o retorno do jogador, que será negociado então para fazer caixa, o Arthur também deve ser vendido ao Zenit da Rússia e o anúncio deve acontecer no começo de janeiro, então temos um novo zagueiro, Lucas Freitas, Filipão. Eu me lembro, confesso que eu não me lembro dele, porém, estranho o Abel não querer, fica aí o questionamento, daqui a pouco o elenco do Palmeiras está o suficiente lá, mas cara, é um jogador aí que rodou o mundo aí, jogou no Moreirense, é um time pequeno lá, eu já fui no jogo do Moreirense inclusive, é um time pequeno lá em Portugal, né, vamos ver, vamos ver o que acontece, é muito difícil analisar dessa forma porque eu já vi um Jeromel escondido aí em vários clubes da Europa, em times pequenos e virar um ídolo aqui, o questionamento fica é mais um zagueiro, né, isso é bom pelo menos, precisamos de zagueiro, o que faltou muito foi zaga o ano passado, esse ano no caso, né, Natal? Vamos dar uma olhada nos lances dele? Lances de Lucas Freitas, bora Filipão? Bora. Bora então dar uma olhada nos lances aí de Lucas Freitas, o novo reforço do Grêmio, deixa eu dar uma olhada aqui, só colocar aqui na tela para vocês, novo reforço do Grêmio, bora ver como joga esse zagueiro, é novo, né, bom que ele é novo também, um zagueiro que pode, pode servir aí para grupo, né, como a gente fala que precisamos de grupo, pode ser um zagueiro aí que sirva para o Grêmio aí para grupo, bora ver então os lances de Lucas Freitas. aí ele na Chape, isso? deixa eu ver ah, é Chape, 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 Chape beleza, feijão com arroz ali protegendo, né vamos ver o que mais por enquanto o zagueiro, me parece um zagueiro seguro, né pelo vídeo pelo vídeo me parece um zagueiro seguro ó, o zagueiro tentou um chute de longe tentou uma bomba claro que nos lances de Sobais ele acerta, né para a zagueira é muito mais difícil de analisar é muito difícil, mas vamos ver qual é a altura dele, deixa eu ver previso aí olha o nível de contratação do Grêmio, os caras falando aqui já falamos do Everton Ribeiro, mano, sim não tá fechado ainda, mas tem uma grande possibilidade Lucas, esse aí é o novo reforço do Grêmio Lucas Freitas, tá, gurizada barbaixo, né 1,84 1,84 baixo para zagueiro é baixo tem que ser bom tecnicamente pontei o Kahneman acho que isso aí é, o Kahneman tem, é, exatamente é, exatamente acho que tem que ser no mínimo em 80 zagueiro 80 já tá tranquilo é, mas é claro que mais alto melhor, né para bola aérea ali, né para bola aérea ter dois baixos é complicado também baixo não é, né para zagueiro acho que tem que ser no mínimo em 86 87, 87, acho que é bom daí o Kahneman é uma exceção tanto é que quando o Kahneman foi contratado eu lembro dos hate porque ele era baixo ele era baixo porém deu certo, né não é sempre que vai dar certo espero que dê certo zagueiro, hein, né a questão é que a gente precisava de a gente precisa de zaga o ano passado faltou daqui a pouco o Gustavo Martins entrega o que a gente tá esperando que eu acho que é uma uma potência aí que vem da zaga da base e a gente faltou o Jeromel vamos ver se vai renovar, né tá uma novela isso aí se ele tem condições também a gente não pode depender mais do Jeromel o Jeromel não tem mais idade espero que o Jeromel baixe seu salário para renovar e o Kahneman que tem sempre que toma cartão, né o Kahneman é a certeza que a gente vai perder alguns bons jogos então a gente não pode depender do Kahneman na Elotex então é isso, cara exatamente então tá aí, mano Lucas Freitas zagueiro a princípio novo contratado do Grêmio é uma aposta é para grupo não é um grande reforço assim, né pelo menos primeiro momento daqui a pouco isso aqui vira mesmo olha aqui os caras galaram cara, é porque realmente a gente não conhece a gente não conhece a gente tá vendo os lances porque a gente não conhece o jogador não conhecemos então pode ser tipo assim não é um zagueiro não é um Gustavo Gomes que veio para o Grêmio então por isso que a gente tá falando não é um jogador que a gente não conhece mas é um novo reforço do Grêmio então Lucas Freitas vindo diretamente do Palmeiras comenta aí o que vocês acharam sobre o Lucas Freitas gurizada conhecem ele? é bom? é ruim? comenta aí